de fazer A Força de Xangô, de Berê Cavalcante, com o Grande Otello. Era um filme muito interessante, em que cada personagem representava o Orixá. E eu prestei muita atenção no Grande Otello naquela época, fiquei muito impressionada com a humildade dele. E ele já estava incomodado com essas questões do negro. Sim, na verdade ele já devia estar incomodado há muito tempo, mas ele já estava esternando isso. Mas eu sentia que ele pisava em ovos, e eu ficava muito sensibilizada com isso, de ver que apesar de ser o Grande Otello, ele ainda tinha a preocupação de não pegar pesado, quando falava na condição do ator negro no Brasil, porque, como ele dizia mesmo, ele dependia da profissão dele para o pão de cada dia.